E.P. Influências, 2000 e sempre Hoje em dia é preciso sonhar com os olhos bem abertos Pop Black, Rashid, Black Beats Music Essa é a nossa reflexão A vida tem seu preço e a morte vem de graça Uns nasce na plata e outros na desgraça O universo é massa de manobra Onde o dono do bolo nos alimenta com a sogra Ocupar as escolas, se cansarem por fazerem uso do direito Apanharam quantos sonho empilhado, quantos rosto molhado O peito angustiado, o povo vive injustiçado Uma mulher chorando e um camburão Vai sumindo no horizonte, bem atrás dos montes Mais um filho que some, sem notícia desde onde? Procura no ML porque corpos tem de monte Quantos entregue a depressão? Já desistiram da vida, em tom de despedida Espírito suicida, enganou mais sua menina Perdida no labirinto da mente, não achou sair Fazem tudo pra manter seu pedaço de pão Fazem tudo pra obter um pedaço de chão Enquanto o filho do político quer camarão Ele come sua porção de arroz e feijão É quando o relógio desperta, te força a deixar o sonho de segunda Terça, quarta, quinta, sexta O tempo passa lento e a dúvida profunda Pesa tanto sobre os ombros que deixa por cunda Sobreviver ou arriscar? E se eu perder? Se lá na frente for tarde pra se arrepender? Mas e se eu tentar? Contar histórias por viver ou por ouvir falar? Vida curta, sem tempo pra viver Se eu for comédia, esse filme vira trilha É sério, é um desespero, é estéreo E a miséria diz que o descaso é o maior Seria o killer Filho, escute minhas palavras Não como alguém que sabe tudo Mas como alguém que procura o saber Enxergando que o futuro é o saber Porque pra elite o duro é gente como eu saber Quanto vale a paz no coração? Viver feliz sorrindo sem preocupação Sentado à beira mar olhando a imensidão Acompanhado de quem ama como isso é bom Poder mergulhar Na vida sem ter medo de se afocar Acreditar que as coisas podem melhorar Faz sentido ouvir a voz do mar Tão suave Essa maré vai abaixar E você vai poder andar Sei que vai dar pé E sua visão Vai ampliar E vai enxergar Muito mais amor Fazem tudo pra manter seu pedaço de pão Enquanto filho do político quer camarão Ele come sua porção de arroz e feijão